Olá, Smart Gamers! Aqui é o Peterson. Pessoal, estamos de volta com o Flycorp. E aqui você já percebe que tem um probleminha, né? Tínhamos liberado o Mali e Oman e também o Kuwait. Contudo, pessoal, infelizmente eu não dei o último save, né? E perdemos os últimos avanços aí. Inclusive também perdemos o avanço aqui nos aviões dessa linha. Mas eu já coloquei todos eles, exceto esse aqui, no nível... Isso, agora tudo assim, no nível máximo. Dá pelo menos pra ter a super rota aí feita. Mas perdemos aí um pequeno avanço. Vou ficar mais atento na hora de salvar. Contudo, a meta é a mesma, conquistar o mundo. E agora nós temos aqui a Azerbaijão. Já vamos liberar ele. E o próximo é o Kuwait, ó. Maravilha! O paizinho que liberou pra gente na outra vez, acabou de liberar pra gente agora. Só aqui, Baku, que vai ser para Yeravan. Yeravan é bom a gente subir o nível desse aeroporto, porque ele tá ficando bem importante. Colocar aqui mais um. Maravilha! E tem agora Krasnodar. É, esse aqui também tinha sido liberado antes. E Krasnodar, pessoal, vamos aqui ligar com Rostov. Os aeroportos da Rússia sempre são dois assim, né? Dois na linha. E fazendo uma conexão com outro, porque o negócio é meio grande demais. Tá? Meio grande demais. Você pode ver sempre... Opa, aqui não tem dois, hein? Então, hora de colocar o segundo. Aqui tem dois já. Dois também. Dois aqui também. E o Orenburgo que a gente viu agora dois. E pra Samara, aqui a gente pode colocar até um terceiro. Deixa eu ver. Agora. Isso, a gente coloca um terceiro aqui. Maravilha! E Volgogrado tem quatro. Aqui tem dois também. Maravilha! Agora sim, tá certinho. Dois aqui. São Petersburgo tem apenas três. Daria até pra colocar um quarto. Moscou. Pessoal, acho que Moscou vai ser um aeroporto muito importante. Quem sabe é bom a gente subir o nível dele já. Tá? Opa! A abertura de novas rotas tá mais cara essa semana. Olha só que belezinha, hein? Então é o seguinte, pessoal. Por cinco minutos a abertura de rotas tá mais cara. Então eu vou guardar um pouco a grana. Só vou subir essas rotas aqui. Olha o preço que ficou uma rota tão pertinha como essa. Mas o que acontece? O Kuwait vai exigir uma rota. Essa rota aqui que vai ser um pouco cara. Então vou esperar. Não vou querer pagar o dobro do preço aí. Não tem o menor sentido fazer isso. Se a gente pode aguentar. Só vai demorar um pouquinho pra gente liberar o país. Mas a grana vai ficar ali guardada. Oito mil. Caramba! É muita grana pra cada país agora, viu? Lembrando, pessoal, que se o jogo decidir, ele pode liberar Mongólia, China, Japão. Aí quebra a gente de vez. Aí a gente vai ter que ver o que fazer nessa situação. Bom, o novo aeroporto foi aberto em Tabuki. Cadê Tabuki? Tabuki tá aqui. Vamos ligar Tabuki com Riad. Ah, não! Vamos ligar não. Acabei de ver. Lembrei, né? O preço das rotas tão caras. Falta um minutinho. Acho que Tabuki aguenta. Ou não, hein? Depois vai sobrecarregar a rota. Vou ter que pagar por isso aqui. Não tem problema, não. Ficou o dobro do preço. Aqui serão três aviões nessa rota. O problema é que isso demora pra liberar, pessoal. Começa a acumular muita gente pra Tabuki. Tá? Opa! Ele quer oito mil! Nossa, pessoal! Oito mil! Eu vou tentar contratar advogado, tá? Nossa, vai tirar toda a nossa economia. Que eventozinho desgraçado. Aeroporto em Tula aqui. Conseguiram provar um incidente na turbulência. Não temos que pagar nada. Nossa! Ufa, ainda bem que a gente pagou os quatro mil, então. Ainda bem. Porque senão ia ser oito mil e ia acabar com toda a nossa grana. Mas que vagabundo esse empresário aí, viu? Bom, aqui vamos pagar oito mil, liberar o Kuwait e Kuwait para Bagdá. Vamos acelerar o processo um pouquinho pra colocar mais um avião nessa linha, Kuwait-Bagdá. E um terceiro. Três aviões aí, tá bom. Muito bem, agora nós vamos para o Niger. Bem aqui. E aí começou a bagunça, viu? Aí vai começar a bagunça, porque... Bom... Novo aeroporto aonde? Esse aeroporto aqui eu vou fazer pra Samara. Já tínhamos feito isso uma vez, né? Fazer de novo. Mas qual é o problema, pessoal, do Niger? Que vai ser um baita voo. Saque esse voo aqui. E Niger, nós vamos conectar ele com o quê? Com Tunis, tá? Vamos levar Niger lá pra Tunis. E Tunis vai ser o foco aqui do norte da África. Como ele tá vindo de Roma... Quatro conto. Misericórdia. Então tá bom, né? Emirados Árabes Unidos é o próximo. Ainda bem, um aqui pertinho. Eu queria que ele liberasse todos esses aqui, ó, de cara pra gente. E aqui também, só pra poupar uma graninha agora, viu? Mas se se liberar aqui também tá tranquilo, porque agora já estamos com um pezinho na região, né? Só esse primeiro voo aqui que foi bem caro. Mas tá bom, eu vou deixar a linha pronta aqui já já e volto com vocês se não tiver nenhum incidente no meio do processo. Testou um supersônico que vai ligar Dublin com Londres. Finalmente, pessoal, um supersônico em um lugar útil. Finalmente, né? Daqui a pouco a gente vê ele ali. Riazã, mais um aeroporto aqui. É, Moscou vai lotar de cidade. Eu quero ver o Brasil, quero ver o Brasil como vai ser, hein? Já era, liberamos o último aeroporto, o último aviãozinho pra essa rota aqui. Só Tunis, que agora a gente precisa subir um pouquinho o nível dela, que ela vai ficar muito importante, né? E vai dar ruim se a gente não fizer isso aí. E Aldir's também. Vou subir aqui um pouquinho o nível dela. Pronto. Só agora os aviões. Eu vou colocar mais um nível em cada um dos aviões. Pra já começar a preparar o caminho, né? Por enquanto é só um nível, depois a gente pode subir mais um nível deles. Lembrando que os nossos aviões já estão começando no nível 2, porque a gente tem a nossa fábrica agora, né? O que tá acontecendo aqui? Apenas um avião, né? Então é por isso que dá esse delayzinho. Mas tá bom. E aqui tá nível 1 ainda. Vamos subir pro nível 2. Baco também, subir pro nível 2. E aí parar de chiar com esses probleminhas aí. E aqui, já tá nível 4. Então tá bom. Quanto vai custar essa brincadeira? 9 mil. Um novo aeroporto em Kirov. Kirov, pessoal. Eu vou ligar pra cá, tá? De novo aí. Dois aviões na rota. Mereci até três nessa rota aqui. Vamos colocar o terceiro. Beleza. Muito bem. Então agora os Emirados Árabes. 9 mil. Só essa brincadeira aqui. E vamos descobrir qual vai ser a bomba da vez, hein? Nigéria. Aonde estamos? Nigéria aqui, tá? É alguma coisa, né? É alguma coisa. Tá, então vamos lá. Abu Dhabi, nós vamos conectar ele com Riyadh, tá bom? Aqui é um pouquinho mais turístico. Então acho que vai vir mais gente pra cá. Liberar aqui 4 aviões. Beleza. 4 aviões aí fazendo a rota. Tá de bom tamanho. Kuwait. A gente pode subir o nível do aeroporto. Assim. Eita, nem vi o que aconteceu. Assim. Eu tava clicando aqui em Abu Dhabi e foi o evento. Deixa eu ver. Aviões caros. Ahn. Beleza. Dubai pra cá. A gente pode subir o nível do aviãozinho. É. Ficou mais caro, mas só uma vez. Tá bom. Agora aqui vai ser Nigéria. 10 mil. Miami. Tá ficando bem amarelinho sempre. Vou subir o nível, tá? Beleza. Um novo aeroporto em Astrakhan. Astrakhan. Vamos ligar ele pra Volgogrado. Colocar aqui também 2 aviões. Muito bom. E agora aqui Nigéria. Podemos liberar. E o próximo é Burkina Faso. Tá bom. E aqui vamos ligar Abuja. Porque senão o pessoal já vai ficar esperando. E colocar 3 aviões nessa rota aqui, ó. O terceiro. A gente põe agora. Maravilha. Só vou pôr nível 1 mesmo porque o negócio tá caro, né? Avião tá caro. Então vamos manter assim por enquanto. Bom, pessoal. Que veio a Nigéria agora. Por quê? Porque Nigéria já é um país que dá um pouquinho mais de grana pra gente, tá? Ó. Agradecimento. Beleza. O que acontece? Níger não tem turismo. Nigéria já é um país muito povoado. Então precisamos de passageiros, tá? Sem passageiro a gente não ganha grana, né? Então expandir pra África, esse que é o problema. Expandir pra cá não dá dinheiro. Tá? Mas agora com a Nigéria esse problema ajuda a se resolver um pouquinho, né? Um pouquinho. Não sei o quanto que é esse pouquinho aí, mas já ajuda. Beleza. Próximo aqui é a Burkina Faso. É bom. Seria bom se liberasse tudo isso aqui aqui em volta pra poder valer a pena esse investimento nessa rota gigantesca que a gente fez aqui. Os aviões ainda estão devagar nessa rota, né? Não quero subir o nível deles ainda porque é uma rota que ainda não é rentável. Tá? Compensa mais subir o nível do aeroporto do que subir o nível... Opa! Tá vendo? Nigéria realmente tá bombando. Se estivesse muita grana eu vendia essa rota e ligava aqui pra Abuja. Mas como a gente não tem, então a gente faz assim mesmo, né? E colocamos aqui também dois aviões nessa rota. Ó, aqui a Abuja, vamos subir o nível dela. Tá, aqui também subiu o nível, com certeza. Beleza. Tá, vamos liberar a Burkina Faso. E o próximo é Chipre. Beleza, perfeito. Então, aqui ó, o Agadugo, vamos ligar pra cá. E o que acontece? Nessa rota, vamos colocar, manter só três aviões mesmo. Mas agora a gente pode subir, né? Porque já deu outro evento. A gente pode subir o nível deles. Pelo menos mais um nível, né? E agora aqui a Abuja, muita gente querendo ir pra Cano. Ah, então a gente vai subir o nível dos aviões dessa rota aqui. Beleza. E agora aqui, deixa eu ver o que a gente pode fazer. Abuja também, subir o nível do aeroporto. Tá, acho que resolveu o problema, tá? Era mais porque veio gente do mundo inteiro. Aquele primeiro impacto, né? O primeiro baque que a gente recebe quando libera uma cidade. Mas depois já fica um pouco mais tranquilo. Hum, aqui ó, esse é o problema aqui também nessa rota, tá? Então é o seguinte. Vamos subir o nível desses aviões aqui? Já vai liberar bastante coisa ali pra gente. Enfim, vamos ver. Acho que é importante liberar os aviões dessa rota aqui. E Tunis. Opa, calma aí. O empresário vai pedir 12 mil, pessoal. Caçamba! 12 mil. 6 mil, vamos pagar, né? Porque 12 mil a gente não tem. A gente paga 6 mil e torce pra não pagar. Vamos torcer agora aqui, senão vai quebrar a gente de um jeito. Tô até com medo de ver o resultado do evento. Vamos ver. Nossa, não temos que pagar nada. Cara, ufa, pessoal. Esse advogado sugou 6 mil da gente, esse cara, porque a gente pagou o advogado. Se não era 12 mil, aí já era, pessoal. A gente perdi o jogo. Pessoal, depois de nosso incidente, infelizmente o jogo não volta de onde estávamos. Opa, cidade nova aqui. Então, dá SBO aí pra gente. Tá, precisei sair aí, não deu certo. Mas, enfim. Muita gente vindo aqui dessa rota. Mais um avião aqui mais potente. Ou... Não, acho que vai dar certo aqui, vamos ver. Ele vai conseguir pegar o pessoal. Conseguiu. Mas ficou muita gente aqui. Bom, não sei. Muita gente querendo descer aqui. E pra cano e tal. Tá. Bom, agora é o Irã, né? Não é mais Chipre. Chipre tava tão facinho pra gente. Mas tá bom. Vai ser o Irã agora. 12 mil pra liberar o Irã. Vamos ver se a gente consegue. O novo aeroporto... Nossa, tá dando umas travadas o jogo. O novo aeroporto aqui. Vamos ligar isso aqui em Abuja também. Pessoal, aqui eu vou subir o nível disso aqui. Porque senão, acho que não vai aguentar. Túnel, está ficando bem cheio, hein? Então é o seguinte. Eu vou colocar esse avião que está chegando aqui. Vou subir o nível dele. Pra esvaziar um pouquinho ali. Vai pegar 300 agora, ó. Já esvazia. Legal, né? E vamos colocar esse aqui pra fazer a mesma coisa. Eu não queria subir todos os voos pra cá. Porque senão a gente não vai dar conta do recado depois de liberar o Irã. Vamos ver. Última chamada, última chamada. Vai esvaziar, vai esvaziar. Esvaziou, beleza. Mas túnel, a gente tem que subir o nível do avião, pessoal. Do aeroporto. Vamos subir pra aguentar mil. Não adianta, a gente não vai ficar nesse pico o tempo todo. E liberar esse avião aqui também em 800, tá? É o que tem pra hoje aí por enquanto. E aqui, da mesma forma, o pessoal vai querer vir pra cá. Então a gente vai ter que subir o nível desses aviões aqui. Esse aqui vai chegar bufando aqui. E vamos precisar esvaziar. Então, vou colocar esse aqui pra esvaziar ali. Beleza. Nigéria é bom, mas é ruim, pessoal. É bom que vai dar dinheiro pra gente. Mas é ruim que ela tá sugando uma graninha boa aí. E o pessoal quer vir pra Lagos. Então a gente tem que colocar grana aqui. Avião grande aqui. Esse aqui vai chegar bufando aqui. Até subir o nível, porque já ia encher aqui, tá? Ó, isso mesmo. Já ia encher ali, a gente não ia dar conta do recado. Tem que liberar esses dois aqui, ó. Beleza. Acho que agora sim tá bom. Opa, me amei. Últimas notícias. Acho que agora vai esvaziar. Com esse avião chegando aqui. Beleza, sugou tudo que tinha lá. Tá. Esse é o problema, né? A gente deixa um avião ali esvazia daqui. Mas só que o outro lá fica mais pesado. Pra aguentar a bomba. Supersônicos de Bucareste pra Belgrado. Tá. O aeroporto foi aberto em Ibadam. Ibadam, vamos pôr aqui pra Lagos. Já que a gente deixou uma rota forte, né? Então, Irã agora, pessoal. Será que a gente vai conseguir? Dois minutos. Vamos ver. Essa rota aqui tá dando muito problema pra gente, viu? Conseguimos liberar. Beleza. Terão. Terão vai ser pra Bagdá, tá? Vamos ver aqui. 1400. Nossa, pessoal. Depois é Japão. Pessoal, eu vou ter que trapacear aqui, tá? Como que eu vou trapacear? Eu vou terminar o episódio aqui. E aí no nosso próximo episódio a gente volta e vamos descobrir o que vai acontecer, tá? Qual vai ser o país que vão liberar pra gente. Porque senão a gente já se lascou aqui uma vez, né? Porque a gente perdeu o Chipre que tava aqui pertinho. Agora o Japão, pessoal. O Japão a gente vai perder o jogo. Não tem nem como querer fazer uma dessa agora, tá? Olha aqui. Não tem condições. Só quero deixar ajustada essa rota aqui. Mas bem que a gente precisa de grana pro próximo país. O próximo país vai custar pra gente 12.300. Possivelmente a gente perca no próximo episódio, tá, pessoal? Vamos ver aí como vai ser. Tá ficando muito caro as coisas e não tem como avançar muito mais do que isso, não. Então, vamos ver, tá? Eu vou tentar fazer esse trapace aí. Porque se for pra liberar Japão, o próximo país a gente já perde, tá? Porque vai precisar de muito voo pra lá e tal. A gente não dá conta de fazer isso. Japão agora de cara. Não tem nem como. A gente não tem como fazer isso aí. E enfim. Vou terminar por aqui o episódio de hoje. E vamos ver o que espera no nosso próximo episódio. Comenta aí pra gente o que vocês acharam. Se queriam que a gente fosse pro Japão. Mas só que se a gente fosse tentar o Japão agora, pessoal, a gente ia perder, tá? Enfim. Qualquer coisa a gente perde no próximo episódio. Tá ficando muito complicado o jogo. Muito caro. Muito difícil. Mas estamos avançando bem aí. Vamos ver até onde a gente consegue chegar. E vou aproveitar, já que o jogo me puniu uma vez, né? Que não deu chip pra gente. Então agora vamos perder aí o Japão, então. Tá bom? Valeu, pessoal. Nos vemos no nosso próximo vídeo ou próximo episódio. Valeu. É nóis. Fui.